No vídeo de hoje eu vim te ensinar como fazer o mapeamento de um teclado controlador para você utilizar nos plugins do Reaper. Teclados controladores que tem que nobs, faders, você pode utilizar ele para você manusear o seu plugin como se estivesse manuseando um equipamento analógico. Então eu vim te ensinar como fazer isso no Reaper no vídeo de hoje. Vem comigo! E aí, beleza? Sou o Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música de forma didática e direta ao ponto para você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. E no vídeo de hoje eu vim te ensinar como mapear um teclado controlador no Reaper. Vários teclados controladores, como esse aqui, esse aqui é um Launchpad, na verdade, né? Ele vem com quinobs, vem com faders, e você pode mapear para utilizar ele nos plugins do Reaper. Dessa forma você utiliza ali os quinobs e faders do seu controlador da mesma forma que você utilizaria um equipamento analógico, só que utilizando plugins. Os quinobs passam a controlar os botões dos plugins que você utiliza no Reaper. E isso é bem legal porque você passa a ter um tato das coisas, né? Você passa a mexer com a mão ali, e é mais divertido de trabalhar com mixagem. Eu tenho aqui também um outro teclado controlador. Já falei sobre ele aqui no vídeo, olha. E também tem quinobs, eu posso configurar ele também. Então se você tem um teclado controlador em casa e tem esses quinobs, tem faders, você consegue configurar ele para usar os plugins no Reaper. E é isso que eu vim mostrar para você no vídeo de hoje. Mas antes da gente ir para a tela do computador para te mostrar como se faz, já queria te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, então ativar o sininho e não esqueça de marcar a opção todas as notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai receber a notificação aí direto no seu celular para não perder nenhum conteúdo. Agora, bora para a tela do computador, que eu vou entrar no Reaper e vou te mostrar como é que você vai fazer essa configuração. Bora lá. Bom, com o Reaper aberto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar com Ctrl P para acessar as preferências, acessar as configurações da DAW. E aqui você tem uma opção na parte de áudio, você tem a opção MIDI Devices. E você vai verificar se o seu teclado controlador está configurado na sua DAW. No meu caso aqui, eu ia até utilizar o Launchpad que eu comprei, mas vou utilizar o teclado controlador para poder ser mais acessível. Todo mundo, muita gente tem teclado controlador em casa, mas não tem Launchpad. Então, para mostrar que funciona no teclado controlador, vou te mostrar agora como você vai fazer. Eu tenho aqui o Arturia Minilab MK2, que é o meu teclado controlador atualmente. E aqui em Mode está escrito Enable. Só que eu tenho que habilitar uma outra função aqui. Então, eu vou clicar duas vezes com o botão esquerdo em cima dele e eu tenho que habilitar a opção Enable Inputs for Control Messages. Dessa forma, o controlador vai funcionar não só para enviar notas musicais, mas também para enviar mensagens de controle, justamente para você fazer esse tipo de configuração aí na sua DAW. Beleza? Feito isso, eu vou apertar o OK, vou aplicar aqui e pronto. Essa parte de configuração do controlador já está resolvida. Agora, a gente vai abrir um plugin aqui e eu vou mostrar para você como é que você vai fazer essa configuração. Por exemplo, vou abrir aqui o Lost Angel, que é o Modern Lost Angel, que é um plugin que eu gosto muito. Ele é um simulador do LA2A. Como é que eu faria a configuração aqui para que os botões passem a funcionar através dos knobis do controlador? É bem simples. Basta eu vir aqui em FX, na parte do Lost Angel, e vira em parâmetros, Parameter List, e aqui você tem uma opção escrito Learning. E em Learning você tem as opções de todos os botões disponíveis no plugin. No caso aqui, o ganho, o pico, o power, o ratio, o bypass e o edge. Os knobis que eu mais utilizo aqui, que são os knobis do plugin, é o ganho e o pico. Então vamos regular esses dois. Como é que eu faço? Eu clico aqui no ganho, e ele vai abrir essa tela. Nessa tela, ele pergunta qual é o comando, ou seja, ele quer que você vire o knobis, ou aperte o botão, para poder indicar para o Reaper o sinal do teclado. Virei o knobis aqui, Mid Channel 1, CC7. E aqui você tem o modo, se você quer ele como absoluto. Absoluto é quando você gira infinito, tá? Para um lado e para o outro, o knobis. Ou se você quer como relativo, que vai do 127 ao 1, que são as configurações padrões de tipo de volume, né? Do 1 ao 127. Tem o relativo 2, relativo 3, e tem o toggle, que é... Tuggle quer dizer que você aperta, ele funciona, você aperta de novo, ele para, tá? Eu deixo aqui em absoluto, nesse caso, tá? E aqui você tem algumas opções, olha. Enable only when track or item is selected, ou seja, vai habilitar esse comando, esse knob, somente quando a track estiver selecionada. Por exemplo, se você tiver aqui 10 tracks, só quando você selecionar aquela track, ele vai funcionar, o knob vai liberar para funcionar no plugin. A segunda opção aqui é a minha preferida. Enable only when effect configuration is focused. Ou seja, ele só vai habilitar quando o plugin estiver na tela ali. Você colocar o plugin na tela, aí você consegue mexer. Dessa forma, você consegue utilizar o mesmo knob tanto para o equalizador, quanto para o compressor, quanto para o reverb, entendeu? Porque se você deixar nessa primeira opção aqui, esse knob vai ser exclusivo para apenas um plugin. Se você usar a segunda opção, você pode usar o mesmo knob em vários plugins. Porque aí, quando você alterar o plugin ali na tela principal, o knob vai funcionar somente para aquele plugin, está entendendo? Vou tentar explicar de uma forma mais simples, olha só. Vou deixar aqui, enable only when track or item selected, beleza? Agora, vou mostrar para você, olha. Quando a track aqui está selecionada, olha, ele funciona, está vendo? Olha só o ganho virando, porque eu estou mexendo no knob. Bacana, né? O mesmo eu posso fazer para as outras configurações aqui do plugin. Eu vou deixar só no ganho para você ter uma noção. Agora, tem o seguinte, vou adicionar aqui o reaq na mesma track, olha. E eu vou configurar o mesmo knob, clicando aqui no parâmetro, fx parameter list, learn, e aqui, ó, frequency low shelf, que é esse número 1 aqui. Vou deixar o mesmo knob habilitado, ó. CC7, beleza? E olha só o que vai acontecer. Ele vai mexer tanto o equalizador quanto o compressor. Por quê? Porque eu escolhi essa primeira opção aqui, ó, que é a opção enable only when track or item selected. Se eu habilitar a segunda opção, enable only when effect configuration is focused, ou seja, só quando ele estiver em destaque, por exemplo, para funcionar aqui o compressor, eu tenho que deixar ele em destaque, para funcionar o equalizador, eu tenho que deixar ele em destaque. Dessa forma, eu consigo usar o mesmo que o knob em vários plugins. Então, eu habilitei aqui, somente quando eu estiver focado. Aqui eu vou colocar também, ó, no parâmetro, learn, somente quando eu estiver focado o plugin. E agora, o que vai acontecer, olha? Se eu ligar o Riequil, mexer no Knob, olha, vai funcionar só o do Riequil, tá vendo? Se eu ligar no Modern Lost Angel, vai funcionar só no Modern Lost Angel, tá vendo? Então, é bem simples, e você pode configurar qualquer plugin, reverb, delay, equalizador, compressor, e aí você consegue aí, ter uma sensação de estar trabalhando com um equipamento analógico, né? Porque você está mexendo ali na mão nos Knob. Uma coisa bem bacana, e torna a mixagem até mais divertida, né? Tem gente que gosta de trabalhar com os Knob, né? E não com o teclado e mouse, né? No caso aqui, por exemplo, no Logic Channel, eu consigo configurar cada um desses botões para ser um Knob diferente. E aí você vai ter a sensação de estar mexendo ali na mesa de som, entendeu? Muito bacana essa função do Reaper. Se você tem um teclado controlador, ou está procurando um teclado controlador para comprar, tente comprar um teclado controlador com o máximo de Knob possíveis. Dessa forma, você vai ter uma maior autonomia na hora de mexer na sua dor. E aí, gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou? Já conhecia essa função no Reaper? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Sua opinião é muito importante para que a gente continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, então ativa o sininho e não esquece de marcar a opção Todas as Notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo, você vai receber a notificação direto no seu celular para não perder nenhum conteúdo. E se você é inscrito no canal, mas não está recebendo as notificações, faça parte do nosso grupo no Telegram. Clicando no link que está na descrição, você entra para o nosso grupo e troca uma ideia com a galera. Eu envio todo o conteúdo do canal para esse grupo e aí você não vai perder nenhum conteúdo do canal e ainda vai bater um papo com os inscritos, até mesmo comigo. A nossa comunidade está crescendo cada vez mais e está bem bacana. Caso você goste do canal, quer incentivar esse canal a continuar crescendo, torne-se membro do canal. Clicando no link que está na descrição ou no botão Seja Membro, que está aqui embaixo do vídeo, por apenas R$ 6,99 você se torna membro e ganha direito a benefícios exclusivos, como lives exclusivas, vídeos exclusivos, um grupo no WhatsApp comigo, onde eu tiro dúvidas, ouço a mixagem de vocês, entre outros benefícios que só quem é membro possui. Torne-se membro agora mesmo, ajude o canal a continuar crescendo e ganhe esses benefícios exclusivos. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho